Socorro atrás É que a pique desse aqui é favor Vamos fazer esse início do mês e esse negócio das fábricas não conseguimos aprender aqui e depois a gente vai fazer isso Tá aqui o seguinte, ó Esse aqui, vai apagar Cadê eu botar esse lado do outro lado? Acho que ela já botou lá no chão Tchau Tchau